ao vento daquele momento, então a gente também nunca sabe quem vai pegar a última rodada e lembrando que aqui dentro da Baía de Guanabara, as correntes, as correntes de maré, claro elas fazem uma diferença enorme, a gente vê Josephine Olson da Suécia aí cambando ou seja, mudando de direção, projetando o corpo pra fora a gente tem aí uma vezinha social de 10, 11 nós e ela tá indo pra primeira marca, a marca de contravento seguida da irlandesa e da Grã-Bretanha porque a irlandesa aí lutando por ouro, prato, pronto a irlandesa Annalise Murphy, já a Josephine Olson não está lutando por medalha mas claro, quer subir na tabela a gente vê então Suécia e Irlanda chegando ali pertinho da marca de contravento e já já a gente vai tentar dar uma atualizada pra vocês como ficaria a posição se integrasse agora, né? quando elas montarem aí a primeira marca a gente já consegue visualizar isso no sistema e vou passando pra vocês aí na praia alô galera da praia ok, eles estão muito perto daquela top marca agora a primeira marca, a primeira marca de quatro em primeira posição, parece que é a Josephine Olson no número 5, de Sweden as eu disse, ela foi 4th em 2012 E já tinha um grande barna aqui na Rio 3ª turnaround 3ª para esta top marca de inboundesa de outilas Alisson Young da Grã-Britanha na no número 4 agora Alisson é a última fruta Bento a single handェthe world e é a 2ª olympique e ela é 5ª em 2012 então, ela não vai fazer for uma medal1 aqui na medaljinha, mas é o que ela imagine para o seu país. É absolutamente incrível. Em sexto, é Vivanakia da Bélgica. Em sétimo, Ashley Stoddard, da Austrália. Em oitavo, Kula Denkanen, da Finlândia. Em nono, e Paige Bailey. Em décimo, lembrando que Suécia, ela...